O suspeito de ter assassinado uma líder comunitária em Iranduba foi preso. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Priscila. Adson Silva é o principal suspeito de envolvimento no assassinato de Maria das Dores, que foi morta na última quinta-feira com 12 tiros em Manacapuru. Segundo a polícia, quando o suspeito soube que estava sendo acusado pelos familiares da vítima de cometer o crime por não aceitar que Dorinha fosse a líder comunitária da comunidade de Portelinha, em Iranduba, ele procurou a polícia para negar o crime. Na manhã de hoje, ele foi ouvido pela equipe de investigação na delegacia do município de Manacapuru. De acordo com as investigações, além da suspeita de cometer o homicídio, ele é apontado como responsável de vendas ilegais de lotes de terras, ameaças e tráfico de drogas. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Um incêndio destruiu parte de uma casa na Fazendinha, bairro da Zona Norte da capital. Um jovem de 18 anos estava dentro. Ele foi resgatado por moradores da área. Eles quebraram a janela para facilitar a saída do rapaz. A vítima foi levada com queimaduras para o hospital. A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito. Começou hoje a operação vazante realizada pela Defesa Civil do Estado. Municípios afetados pela cheia vão receber materiais para ajudar no trabalho de limpeza. 17 municípios vão ser atendidos na primeira etapa da operação. Entre eles, Boca do Acre, que estava em estado de calamidade pública. Ao todo, vão ser 10 mil kits de limpeza. O primeiro município beneficiado foi o Careiro da Várzea. Esse material de limpeza é justamente para atacar as doenças parasitosas que assolam os municípios que foram atingidos pela enchente. E isso vai ao encontro das famílias atingidas. 30 municípios continuam em situação de emergência. Ao todo, 92 mil pessoas ainda são afetadas. A Defesa Civil do Estado estima que Silves seja o último município a entrar na vazante. E isso deve acontecer apenas em dezembro. Mas o subcomandante da Defesa Civil diz que o processo de vazante está dentro da normalidade. Ela está mais vagarosa. Mas o que nós consideramos dentro da normalidade, pela quantidade de água que nós tivemos esse ano, que não bateu recorde, a encheche não bateu recorde, mas a quantidade foi elevada, tanto é que o número de municípios atingidos foi bem maior e ela está dentro da normalidade. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo nublado, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Hoje foi lançado o Plano Safra para os próximos dois anos. O investimento é de 362 milhões de reais e vai ser destinado à produção rural aqui no Amazonas. Cerca de 8 mil trabalhadores devem ser beneficiados com a iniciativa. Esses 34 agricultores enfrentaram a estrada para participar do lançamento. Eles vieram do ramal do Micade, em Presidente Figueiredo, a 134 quilômetros de Manaus. Vai ajudar a gente no benefício do nosso barracão, porque quem produz pimentão e pimenta de cheiro tem que fazer o chamado barracão. E a ideia é justamente essa, organizar o processo desde o plantio até a chegada do produto nas feiras e supermercados da capital. Esse plano não só vai nos evitar muitos constrangimentos de produtores que perderam a sua produção com essa enchente, mas também vai permitir que eles possam, com esses recursos, com essa assistência técnica, com essa ajuda, eles possam também vencer. Todos os produtores rurais vão passar por um curso de capacitação. Uma parceria com várias entidades, entre elas a Universidade Estadual do Amazonas. Eles também vão receber recursos através do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O produtor vai acessar recurso para dois hectares que ele vai plantar de mandioca. Quando na hora, a FEAM vai garantir o pagamento para a empresa que fez, ou para a pessoa que fez, certo? Mas na hora dele pagar a FEAM, ele só vai pagar 15%, 85% do Estado vai garantir o pagamento. Espero que essa ajuda não fique só para os agricultores do interior, mas sim que venha para nós aqui, né, da cidade, que precisamos muito de ajuda. O investimento é de 362 milhões de reais no setor primário e pretende alcançar cerca de 8 mil produtores. Uma esperança para quem vive do negócio. Deste valor, 50 milhões de reais vão ser destinados à produção de mandioca e outros 4 milhões à piscicultura. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho